A vaga de frio vindo do leste alastra-se à Europa Ocidental e continua a fazer vítimas mortais. A Turquia registrou abundantes quedas de neve acompanhadas de temperaturas polares. A cidade de Istambul elevou o nível de alerta para vermelho, enquanto a intempéria afeta todo o tipo de transportes. O frio, com temperaturas registadas abaixo dos 10 graus negativos, instalou-se também no território francês e em Itália, onde a queda de neve se alastrou, mesmo ao sul do país. O frio glacial fez na última semana mais de 80 mortos na Europa de leste e central, vítimas diretas ou indiretas das temperaturas negativas. A Eslováquia, a Roménia, a Rússia, a Sérvia e a República Checa registaram temperaturas abaixo dos 20 graus negativos. Na Ucrânia, na Bulgária e na Polónia, os termómetros chegaram aos menos 30. E a vaga de frio continua agora a alastrar-se para o sul e para o oeste, para latitudes muito menos habituadas a temperaturas polares, do que, nomeadamente, a Federação Russa, onde os termómetros passam uma grande parte do inverno no negativo. Apesar de habituada ao frio, a Ucrânia foi o país onde se registou até ao momento a maior parte das vítimas mortais. 43 nos últimos seis dias e 13 só nas últimas 24 horas, segundo as autoridades. Mais de 720 pessoas foram hospitalizadas. Na vizinha Polónia, 20 pessoas perderam a vida desde sexta-feira, tratando-se na maior parte dos casos de sem-abrigo.